Então pessoal, sejam bem-vindos aí no canal Felina Cris 113 Vamos ficar estacionado por aqui por um tempo Rapaz, a Felina já muda de lugar, tu não para quieta Mas é assim mesmo, né? As coisas não dão de um lado e a gente tem que partir pra outro Que não pode ficar parado se reclamando Então, Tigrada, aquele dia, né? A gente entrou bem lá em cima, que a Doralice mandou nós lá por cima com o Esquisito Vocês lembram? Bem, bem pra lá Então, aí eu tinha falado pra vocês que a Doralice tava boa Que não tinha mais metido a gente em confusão, nada Mas que mentira Ela mandou nós lá por cima Entremos nos pedaços de estrada de chão Não sei se vocês se recordam no vídeo que o Esquisito veio trazer minha carrita Sendo que nem precisava Aqui eu já tô perdida de novo É pra cá, Felina Sendo que era só vir pra cá, ó Aterrado O que é aterrado? Eu amo aterrado Então, assim, ó Sendo que nem precisava nós que o Esquisito ter vindo por lá Aí eu gavando a Doralice Gavando, gavando Gente, olha A Doralice ensinou certo dessa vez A Doralice Fomos sair com o Esquisito aqui Que olhamos o asfalto ali do lado E nós íamos por lá Estradinha de chão, tudo Por dentro das estradas mais estreitinhas ali das casas Sendo que era só entrar da rodovia e virar na direita Eu já ia indo reto lá Errado também E virar aqui na direita nós já tava aqui, ó Já tava aqui E o Tonet é mais aqui na frente E nós andamos Subimos tudo ali ainda na rodovia Mais um quilômetro e pouco, ó Eu falo pra vocês que tem gente Tem coisas assim que não adianta querer confiar, né Que não tem jeito E é a Doralice A Doralice não é confiável, pessoal E pronto E eu bem faceira, né Dessa vez Ó, alguém perdeu uma camiseta ali, rosa Dessa vez a Doralice ensinou nós certo Se não nós certo Quem ensinou certo nada Mandou nós lá uns dois quilômetros mais longe Da entrada ali E ainda lá em cima virar com a carreta ali Era ruim Agora eu já sei Só sai do assalto, pega pra direita Já é aqui na frente, ó A Doralice Eu tenho que abandonar ela na minha vida Quando a doça ficar animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra casa Vai chegar Vou dar uma bisoiada na minha carreta Se já fizer alguma coisa Ou ainda não Mas ela vai ficar bem bonita Tô trazendo as faixas refletivas Que eu comprei lá da loja da mãe Que eu comprei Comprei, né mãe? Depois eu mostro ali pra vocês Quando eu parar o carro As faixinhas pra vocês, tá? Aqui é mais quentinho que lá em cima, né? Lá em cima tá muito frio, gente Ontem à noite assim Tava frio demais A Ana, coitada Não conseguia se esquentar Então, olha Brabo Brabo ali também, né? O que aconteceu com a Sorlinda Dona Zilda Meu Deus É igual eu falei Tudo tem jeito na vida, né? Se a gente tem saúde, né? Pessoal E eles, tadinha Acontece isso Meu Deus Mas vamos ajudar eles Lá no que a gente pode Peço aí Pessoal de Atacilicose Também Que puder ajudar O Sorlinda Dona Zilda Eu agradeço vocês Né? Pessoal lá Tomar providências, né? Das pessoas Que nós gostamos E que são conhecidos Na nossa terra Então vamos ver As tampas Tudo já desmantaram Todas as tampas, né? Que nós vamos fazer Todas as tampas novas Vai ser tirado O soalho Da carreta Também Pra lavar Vai ser feito Bastante coisa Já Estampa Tá tudo tirada Fora já, pessoal Vamos ver aqui Como é que tá o negócio Já volto aí Pra falar com vocês Tá, o tônico Tá cheio, né? Então, pessoal Já seguei aqui Já tá no espadar Aqui do seu álvaro, né? Que veio trazer Uma tampa aí Também pra reformar Aqui o tônico Cheio de serviço, né? Mas A minha carreta Eles já estão Desmanchando tudo ali Ajeitando ela Pessoal Nós tudo, né? De roupa Eu que tô Que sou a friorenta E de roupa É que aqui embaixo Aqui em Pouso Redondo É mais quentinho Lá pra cima Lá pra nós Lá em cima É bem frio Muito frio Pessoal Olha o que eu trouxe aqui Deixa eu diminuir O pão de selfie Pra vocês verem Olha o que eu trouxe aqui As minhas calças Estão rasgadas Ó Eu trouxe aqui Faixa refletiva Do para-choque Da 3M E as lateral Pessoal Pra quem não sabe As faixinhas lateral Elas tem lado, tá? Tem faixa pro lado direito Pode ver A escrita dela Vai ficar diferente Deixa eu achar a outra E tem as faixas Pro lado direito E esquerdo Estão vendo? Então pessoal Faixa refletiva Tem lado Direito e esquerda Essas faixas aqui Vocês encontram lá Na loja também Da minha mãe Minha mãe vende Faixas refletivas Da 3M Que são faixas Ótimas aí Então na minha carreta Vai 32 faixas Da pequenininha Né? 16 de cada lado Porque 16 mais 16 é 32 Né? E vai mais Aqui ó A grande do para-choque Ela vem cortada no meio Porque ela é colocada Do canto pro meio Do canto pro meio Já pedi pro Tonic Porque eu não posso Estar vindo aqui Né? Pra Tudo quanto é coisa Que ele for fazendo Uma coisinha ou outra Pra ele fazer pedacinhos De vídeo Tirar foto Pra nós ir mostrando Aqui pra vocês Do projeto Da carretinha Aí Tá bom pessoal? Eu vou mostrar A carreta agora Aqui pra vocês Como é que ela já tá Já tá desmanchando Tudo aqui Pessoal Delique dele Lá na lixadeira Né? Bastante Serviço aqui Pra ele fazer Tante O lugar quando é bom Tem bastante trabalho Né pessoal? A gente vê muito lugar aí Que o povo fica quieto Sentado É porque não trabalha Direitinho Né? Então quando Trabalha direitinho A pessoa tem cliente Tem tudo Né? Olha os meus cabelos Agora O tamanho Então aqui pessoal Já foi tirado Tudo a estampa Da minha carreta As tampas Eu vou retirar tudo Agora eles estão tirando O sualho dela O que que acontece? Então a gente falou Que esse meu sualho Ele é colocado Chapa por chapa Que o certo Era só tudo De chapas Então o que que ele vai fazer? Ele vai tirar tudo Ele vai pregar Uma chapa De ferro Por baixo Tá? Pra elas não abrem Nem cederem Nem quebrarem No meio Igual já aconteceu ali Não que ela quebrou Mas ela abaixou O meio Aí ele vai arrumar Uma chapa de ferro Tudo aqui no meio Pra quando nós Fizer a carreta Grandeleira ali Ela não derramar Os grãos Não ter perigo E aqui na lateral Também A minha carreta Ela não tem Aquela cantoneira De ferro Você colocou Da tampa De cantoneira De ferro Né? Essa sinaleira Aqui também Elas ficaram Um pouquinho Solta Um pouquinho Aqui eu falo As coisas Tudo com carinho Um pouquinho As caras Um pouquinho Solta Ele vai arrumar Né? Essa também Vai dar uma reforçada Aqui atrás Também vai ser Cortada aqui Vai ser feito novo Aqui ó Esse pedaço De ferro Que tem Ele também Vai tirar tudo Pessoal Aqui ó Esse aqui também Vai cortar fora Que não tem Necessidade de ter Né? Então esse é feito Bastante coisa Parte do chassi Ali também Vai ter que tirar Uma solda Arrumar Aí vai ser Mandado chatear A parte do perfil Dela Então eles vão começar Aqui o trabalho E as minhas caixas Ali ó Da PC Cozinhas Né? Caixinhas da PC Então eles vão começar A tirar aqui ó As partes do M10 Pra poder lavar Toda a carreta Tá pessoal? Tem que lavar Tem que chatear Toda ela Pra ficar boa Essas partes De solda A teça de solda Aqui também Vai ser tirada Essa tortura Que ela tem Também Vai ser tirada Né? Então vai ser Feita aí Bastante coisa Na carreta Né? Vai ser modificada Bastante coisa Olha por baixo Ela aqui Ela não é uma carreta ruim Não Uma carreta muito boa Depois de reformada Ela vai ficar ótima Essa hoje Eu tô mais alta Por causa do salto Do meu sapatinho Então ela vai ficar Muito boa Aqui o peito Também A gente vai tirar O branco Aí eu vou lá Vou fazer a bisturia E passar da cor Dos documentos Da minha carreta Branca pra azul Então ela vai ficar Toda azul A carreta E ela é pintada O chaxi de preto Nós vamos fazer De sub-gay Igualzinho O chaxi do cavalo Essas catracas Aqui também Vai sair tudo fora Ela fica lisa Esse espino Também A gente vai tirar Porque esse espino É muito usado Pra amarração De carga Com corda Né? Agora tudo Com cinta E catraca Cintas da Robstech E catracas Aí não tem mais Nessa caixa de corda Olha só pessoal O que eu vi aqui Num granelheiro Caixa de quem? Dá melhor, né? Aqui no granelheiro Do senhorzinho Também Caixa da PC Cozinhas Né? Então a PC Cozinhas Tem uma linha De caixas de comida Maravilhosa Caixa pro fogão Pra geladeira A PC Cozinhas É muito boa Ele ali trabalhando Vai dar serviço Né? Vai 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 Bastante Bastante Né? Vai fazer tudo Né? A gente vai reformar A carreta inteira Cortar pedaço De ferro Que não presta Ajeitar Vai a semana A gente trabalhar De ó E lá Né? Algumas semanas Algumas semanas Não, rapaz Ó o prazo De entrega Ó o prazo Nós temos que trabalhar Né, Felina? A casmaria ali Ficou bem bonita Agora sai de falar Essa lameira Também, pessoal Vai ser mudada De lugar Ela vai ser trazida Mais pra trás E vamos tirar Essas cordinhas feias Ali que ficou Vai ser armados Para a lama Então vai ser feita Uma reforma inteirinha Na carreta, né? É uma semana, mano Vai falar que semana Que vai ficar pronto Gente, ele tá mexendo Assim, ó Foi falado uma semana Mas não foi dito Qual semana Que a carreta Vai ficar pronto Não, daí Tamo louco, né? Importante é sair bonito Importante é sair bonito Importante é sair bonito E bem feita, né? Pra não incomodar Pra depois é só trabalhar, né? Então, Tati, grada Eu volto da notícia Pra vocês aí No canal Felina Cris E no canal Felina Cris 113 Agora vamos dar uma incomodada Lá no Eduardo Preparações Que tá com a caixa lá Depois nós parte Pra lajes Lá nos meninos No Maia No Felipe lá E a gente vai Eu vou mostrar pra vocês Um monte de coisa Que foi arrumada No meu caminhão Os reloginhos de temperatura Reloginho da pressão do óleo Tá ficando top O meu 113 lá Só aguardando a caixa Sorrir Pra comprar A caixa também Rapaz, tu vai quebrar Minha placa Olha lá Já começaram a desmanchar Já derrubou a Felina Já derrubou a Felina Com essa bola De sorte Que eu tô aí Só me dar uma rasteira Tá fácil De me derrubar hoje Então pessoal Dá tchau Pessoal do canal Valeu Carreta entregue Em boas mãos aqui E eu volto Da notícia pra vocês Beijo Fui E não se esqueçam Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixe seus likes Seus comentários Tá bom Vamos com vocês aí Bora lá